E aí, pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir aqui com as questões a respeito da natureza das contas, né? Para a gente finalizar este tema, olha a questão de número 6 em relação ao plano de contas das empresas. A conta ações em tesouraria tem natureza o quê? A conta ações em tesouraria, ela tem natureza o quê? Devedora, né? Afinal, ela retifica o valor do PL, né? Diminui o valor do PL. Então, tem natureza o quê? Devedora. Então, olha lá, a primeira alternativa está incorreta, a segunda está correta a devedora, mas não está classificada no ativo não circulante, a alternativa vai ser devedora e está classificada no PL. Então, isso aqui está correto, né? Só para a gente falar mais um pouco de ações em tesouraria, são ações que a entidade adquire de sua própria emissão. Bom, então só para a gente ter uma ideia aqui, né? Suponha que a entidade, ela imita 100 mil ações, 100 mil ações com o valor nominal, né? De 1 real. Então, ela integraliza isso aqui. Como é que é o lançamento dessa integralização? Suponha que tenha sido em dinheiro, ora, débito na conta caixa, né? Entrou 100 mil reais na conta caixa, Entrou 100 mil reais na conta caixa e a gente acredita a conta capital social, 100 mil reais, isso aqui está onde? Dentro do PL, né? Suponha que num segundo momento, lá no futuro, a entidade adquire 10 mil ações, ela vai lá no mercado e adquire ações próprias, né? Suponha que tenha sido o valor de 1 real também, 1 real. Bom, como é que eu vou fazer o lançamento dessa aquisição de ações próprias, né? Então, vou colocar aqui, ó, a aquisição de ações próprias. Como é que a entidade vai lançar isso aqui? Ora, se eu adquirir por 10 mil reais, né? Eu tenho que fazer o quê? Um crédito na conta caixa, afinal, acabei de adquirir essas ações por 10 mil reais lá no mercado. Ações de minha própria emissão, né? Então, isso aqui diminuiu o valor do ativo circulante. Veja que o débito correspondente vai ser aonde na conta ações em tesouraria, que é uma conta que retifica, portanto, veja o débito ali, retifica o valor do patrimônio líquido. Então, essa é a conta ações em tesouraria, ela recebe, né? Recebe aí o custo, né? O custo, o custo dessa aquisição de ações próprias de entidade, tá ok? Quando a entidade vender essas ações, suponha que ela venda lá no futuro, a gente vai dar baixa nessa conta, né? E vai reconhecer na conta caixa o aumento, o aumento proveniente da venda dessas ações. Então, essa é a conta ações em tesouraria. A questão de número 7 fala que, com relação ao conceito aplicado de natureza das contas, assinale a alternativa incorreta. Então, a alternativa A, as contas de passivo têm natureza o quê? Credora. Por isso, aumentam, o aumento do passivo é representado por um crédito, perfeito? Exatamente, quando eu faço um crédito em conta do passivo, eu quero dizer que aumentou o seu saldo. Quando eu faço um débito, eu diminuo o seu saldo. A alternativa B fala que as contas de natureza devedora têm os ingressos de elementos, ou seja, entram recursos, aumento de saldos, representados por créditos, não, né? Por débitos, né? Se eu quero aumentar uma conta do ativo, eu faço um lançamento a débito, né? Então, aqui está errado. Ele falou de ingresso, ou seja, aumento do saldo. Então, está errado, né? Seria aqui débito. É o nosso gabarito, então. É a incorreta. A C fala que as contas do ativo têm natureza devedora, sendo assim, os ingressos do ativo, ou seja, aumento do ativo, né? Aumento de contas do ativo são representados por débito, perfeito? As contas de custo têm natureza devedora, ou seja, contas de despesa, né? Contas de despesa, de custo, de natureza devedora, indicam uma diminuição no resultado, perfeito? As contas redutoras do ativo, ou seja, contas retificadoras do ativo têm natureza credora, perfeito? Afinal, contas do ativo têm natureza devedora e servem para atualizar o valor dos bens, por exemplo, a conta, a depreciação acumulada, ela serve para atualizar o valor do bem, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu tenho lá uma conta veículos. Essa conta veículos, lá no valor de 100 reais, por exemplo, né? 100 mil reais. Esse veículo, ao longo do tempo, ele vai sendo depreciado, vai diminuindo o seu valor, quem recebe essa diminuição de valor é a conta depreciação acumulada, por exemplo, lá no valor de 20 mil reais. Então, o valor contábil desse item aqui, nessa data, seria 80 mil reais. Então, veja que ela diminui mesmo, atualiza o valor desses bens. A gente pode pensar também a conta perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, né? Suponha que eu tenho duplicatas a receber, a receber no valor de 100 mil reais, proveniente de vendas que eu fiz a praça. Eu sei que pelo histórico, né? Eu acabo não recebendo todo esse valor, pelo histórico da entidade, eu acabo sendo caloteado, eu tomo um calote de 3% dos créditos. Então, eu não vou deixar isso aqui no meu ativo, 100 mil reais, sabendo que eu não vou receber 100 mil reais. Eu constituo uma conta chamada estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa, no valor aí, no meu exemplo, de 3%, né? Por exemplo. Eu sei que, historicamente, eu perco 3% desses créditos, então, eu já constituo, né? Então, o valor líquido evidenciado, né? Desses créditos seria 97 mil reais, que é o que eu espero receber no fim das contas, né? Então, veja que essas contas, né? Elas retificam essas principais, né? São as contas retificadoras, que ele chamou aqui de contas redutoras. Vamos lá, questão 8. A natureza do saldo da conta bancos é devedora. Perfeito, afinal, isso aqui está onde? Está no ativo, né? Na hipótese de saldo credor, ou seja, saldo negativo, né? Saldo credor, a conta deverá ser representada no ativo com saldo negativo. Isso aqui está errado, né? Então, cuidado aí. Eu não posso ter uma conta do ativo negativa. Não posso de jeito nenhum. Então, veja que é diferente eu falar um saldo de conta negativa com um saldo credor positivo, como é a conta de apreciação acumulada. A conta de apreciação acumulada, ela tem um saldo credor positivo, ela não tem um saldo negativo, né? Não, não é um saldo negativo devedor, não. É um saldo credor positivo. Ela retifica o valor do ativo. Aqui, a gente tem um saldo na conta bancária, por exemplo, eu tenho R$10.000 na conta bancária, eu vou fazendo pagamentos, vai diminuindo o saldo da conta bancária até que ela fica zerada, né? Não existe saldo negativo. Como é que eu tenho um saldo negativo, por exemplo, na conta do ativo, no caixa de identidade? Não tem como, né? No máximo vai estar zerado. Conta veículos, conta equipamento, no máximo vai estar zerado. Nunca é negativo. Aí você fala, ah, professor, mas a conta bancária pode ter saldo negativo. Você fala, não, tudo bem. Você pode entrar lá na sua conta bancária e ter um saldo negativo de R$1.000, por exemplo. Tudo bem. Mas veja que isso não representa um ativo negativo, não. Isso aqui é mero o quê? É o cheque especial, é o empréstimo pré-aprovado, né? Então, isso aqui é o seguinte, quando você está com a conta zerada, né? E você realiza um pagamento de R$1.000, né? Através da sua conta bancária. Sua conta bancária vai para menos R$1.000. O que isso quer dizer é o seguinte, isso aqui foi um empréstimo, né? Isso aqui foi um empréstimo pré-aprovado. Ou seja, você utilizou um dinheiro que você não tem, como se tivesse entrado R$1.000 de empréstimo, e o crédito correspondente seria onde? Empréstimos a pagar. Então, isso aqui é um empréstimo pré-aprovado. É como se tivesse entrado R$1.000 e já saído para o pagamento dessa despesa que você pagou aí de R$1.000, né? E esse empréstimo, então, é pré-aprovado. Ou seja, um saldo negativo da conta bancária, não é um ativo negativo, não, de jeito nenhum. Não posso ter um ativo negativo, né? Isso aqui é um empréstimo pré-aprovado, ou seja, é uma conta do passivo, né? Então, olha lá, ele fala aqui na hipótese de saldo negativo, esse aqui é o cheque especial, né? Cheque especial é um empréstimo. É um empréstimo a pagar, ou seja, é um passivo, né? Então, não está no ativo de jeito nenhum. A questão não fala que as contas retificadoras acompanham as respectivas contas principais, é verdade, sendo lançada sempre com um sinal que é oposto ao lançamento das contas que retificam. Então, está correto, a gente já verificou isso aqui, né? Olha lá, a conta de apreciação acumulada está retificando a conta veículos. A conta que perdas estimadas com crédito, de ligação duvidosa, retifica essa principal chamada de duplicados a receber, e assim por diante. Então, isso aqui está correto. A questão 10 diz que, em relação à situação patrimonial, ele quer o que é incorreta. Então, a alternativa A, a compra de matéria-prima a prazo provoca aumento do ativo, é verdade, entra em estoque, e aumento do passivo, é verdade, porque eu tenho que constituir uma obrigação a pagar, né? Então, a alternativa A, vamos fazer o lançamento de débito em estoques, pela entrada de estoques na entidade, né? Então, o aumento desse saldo, dessa conta, e crédito em fornecedores ou duplicatas a pagar pela constituição dessa obrigação que eu tenho a pagar aí no futuro. Então, realmente, né? Aumentou o ativo e o passivo. A B, a B fala que a integralização de capital em dinheiro provoca aumento do ativo, realmente aumentou o dinheiro, né? E aumentou o PL, é verdade, pela integralização. Então, olha lá, entrou o dinheiro no caixa, né? Pela integralização, então, a empresa recebeu o dinheiro e crédito da conta capital social. Então, isso aqui aumenta o PL. Então, está correta a B. A C fala que a compra de, o pagamento de compra de máquinas em dinheiro, então, a vista provoca a redução do ativo. E aumento do passivo. Aumento do passivo, não, né? Aumento do passivo, não, porque foi a vista. Se tivesse ido a prazo, tudo bem. Então, isso aqui já é incorreto. Então, olha lá, ele adquiriu máquinas. Então, entrou máquinas na entidade. Débito em máquinas. Isso aqui aumenta o ativo não circulante na entidade. Como ele pagou a vista? Crédito na conta caixa. Crédito na conta caixa pela saída de dinheiro. Então, veja que isso aqui não provocou, no fim das contas, variação no ativo, né? Apenas uma variação na qualidade dos itens do ativo, mas não no valor do ativo. E não teve absolutamente nada a ver com o passivo. E a D, para a gente confirmar, confirmar pagamento de fornecedores em dinheiro provoca diminuição do ativo. Realmente, entreguei dinheiro, né? Diminuição do passivo pela baixa dessa obrigação. Então, vou dar baixa na obrigação. Por exemplo, duplicatas que eu tinha, né? Constituída lá a pagar no passado. Então, como eu acabei de pagar essa obrigação, vou dar baixa nessa obrigação. E crédito aqui na conta caixa pelo dinheiro que eu entreguei, né? Para pagar essa obrigação. Então, realmente, né? Diminuiu o ativo e o passivo. Questão 11, sinal de opção que apresenta uma transação que retrata um lançamento contábil gerador de aumento do ativo e do passivo simultaneamente. Então, alternativa A, aquisição à vista de mercadorias para revenda. Isso aí tem absolutamente nada a ver com o passivo, né? Afinal, ele adquiriu a vista. Então, débito em estoques de mercadorias pelo aumento pela entrada desses estoques e crédito na conta caixa pelo pagamento, né? Pelo pagamento, ou seja, se sair o dinheiro da minha entidade. Então, aqui não tem, aqui, aumento do passivo. B, compra de um veículo a prazo. Aí sim, né? Entrou veículos no ativo da minha entidade. Então, aumentou o ativo não circulante. E crédito em duplicatas a pagar, ou títulos a pagar, constituindo aqui uma obrigação de pagar. Então, realmente, olha lá, aumentou o ativo, aumentou o passivo. A alternativa B está correta. Ah, se você falar pagamento de salários de funcionários, aí vai depender, né? Vai depender porque... Vai depender o seguinte. Bom, a gente está aqui gravando em maio, né? Maio, tá? Suponha que aqui em maio eu estou reconhecendo, em 31 de dezembro, a despesa de salário. Não estou falando ainda da alternativa B. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou? Curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da LAConcursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. e eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da LAConcursos, nós temos um superprojeto de CFAES Brasil. É isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da LAConcursos, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só. Essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de CFAES. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direitos, administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de CFAES Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 60,00. R$ 600,00 é o nosso curso. Este curso, nosso CFAES, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$ 600,00. É isso mesmo, R$ 600,00, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso CFAES completo, ponto a ponto, mais legislação específica com a nossa equipe de professores aqui da LAConcursos. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da CFAES Carreira Fiscal aqui da LAConcursos. Espero vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. 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 E aí